E aí galera, boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando, vamos aqui hoje a mais um unboxing, dessa vez temos aí um Xiaomi, um tablet da Xiaomi, o Mi Pad 3, que é o top de linha da Xiaomi, esse tablet aqui é o tablet que nós vamos sortear na nossa rifa, que nós estamos realizando, vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, para você participar da rifa, cotas de 10 reais, assim que as cotas terminarem de ser vendidas, concluídos os pagamentos, eu vou fazer o sorteio e vou enviar direto para o vencedor. Esse tablet aqui, vamos lá, ele foi comprado, nós pagamos, nós que eu digo, eu e o Vander e o Rogaciano, pagamos adiantado por ele, independente da rifa, 817 reais e 19 centavos, mais 19.17 de frete, via Singapur Post, vocês podem ver aqui. E foi comprado no dia 23 de maio, exatamente isso, 23 de maio e hoje é dia 11 de agosto, então 23 de maio, 23 de junho, 23 de julho e 11 de agosto, 2 meses e 20 dias, 2 meses e 18 dias. E aí chegou hoje, ontem na verdade, dia 10 nos Correios para retirar, está aqui a guia de recolhimento de imposto, total pago já com os 12 dos Correios, 201.34, tributado aí pelo nosso Fernandão, está aí, eletrônico, verificação não invasiva, ok? Sobre 100 dólares, 60% 189.34, perfeito? Está aqui então, vamos botar aqui de lado, aqui a embalagem, já dá para ver que não teve proteção nenhuma, tá? Foi informado aqui, está aqui ó, declarado né, um tablet no valor de 50 dólares, ok? Aqui em cima informou 50, aqui embaixo está 100, eu não sei porquê, mas é isso. Então está aqui, vamos abrir, aqui a etiqueta da receita. Então galera, para você que não participa ainda da nossa rifa, vai ter o link aí na descrição do vídeo, você vai entrar lá, vai reservar sua cota, fazer o pagamento e aguardar a divulgação aí do sorteio, vai ser feita uma live aqui no meu canal, tá? Adapta do que eles mandam, ok? Também normal, padrão. Vamos abrir aqui. Temos ainda ativa a rifa do ZTE Nubia Z17, 8GB, arranco 128, esse aparelho já está a caminho, nós pagamos já por ele também, e a rifa está ali ativa. Vou deixar o link também para vocês aí, tá? Link também de cupons e promoções e descontos que eu divulgo todos os dias, vou deixar também na descrição do vídeo para vocês, tá? Para você que não participa ainda, é só entrar lá e acompanhar o nosso conteúdo, beleza? Está aqui a caixa externamente, 4GB 64, é a versão que a gente encomendou realmente. Aqui atrás temos aí a bateria de 6600 mAh, tela de 7.9, se eu não me engano é isso que ele está dizendo ali, USB tipo C, ok? E aqui a versão, 4GB 64, beleza? Vamos aqui abrir a caixa então, e vamos conferir o nosso tablet. Lembrando que ele provavelmente veio com uma Shopping ROM, mas eu vou fazer assim como o Vander fez com o tablet dele, eu vou instalar uma ROM beta, seguindo até o tutorial do canal dele. Uma ROM beta que está rodando bem estável. Tá aí galera, bonito o bicho pra caramba, hein? Muito show. Vamos ligar ele aqui. Vamos ver se vem com alguma bateria. Tá, tá ligando. Vamos botar ele de lado aqui enquanto ele liga e vamos ver o que que veio na embalagem. Cabo USB tipo C, normal. Carregador. Deixa eu dar um zoom pra vocês aqui. Tá aí ó, um carregador Quick Charge de 2A, tá? Saída de 5V 2A. Aqui temos o manual. Aqui tudo em chinês. E aqui também tudo em chinês. Vou botar de lado aqui. Temos mais aqui. Aqui mais nada. Aqui mais nada. E aqui também mais nada. Deixa eu dar um zoom aqui que perdeu o foco. Então galera ó, o que vem na embalagem é isso. Carregador, cabo, manual e o tablet. Perfeito? Nada mais. Nada mais. Vamos aqui. Iniciar o tablet. Vamos procurar aqui. Português Brasil. Português Brasil. Perfeito. Isso é a região. Brasil. Fuso horário. São Paulo. Vamos conectar aqui a minha rede Wi-Fi. E vamos iniciar aqui. Tá conectando. Perfeito. Já conectou. Vamos pular essa parte aqui, né? Depois eu crio. Depois eu coloco aqui a minha conta Gmail. E a conta Google. Meu iHome parou. Beleza, hein? Já de cara. Vamos lá ver qual é a ROM que veio instalada nele. Tá aí, já tava aberto na minha cara já ó. MIUI Global 8.2. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. 8.2.8.0.0. N-C-I-C-N-E-B Vamos lá. Eu vou consultar agora aqui pelo site oficial da Xiaomi. Deixa eu digitar aqui. É... N... Ponto... N de navio, tá? MIUI.com É de escola, hein? N de navio, ponto MIUI.com Vamos consultar aqui. O tablet. Aqui na parte de ROM. Você vai botar ali em ROM. Vamos ver aqui. Mi Pad 3. Tá aí, ó. Rapaz, eu acho que é a MIUI oficial, hein? Tá aí, ó. Versão 8.2.8.0. NCI-C-N-E-B. MIUI 8. Perfeito. ROM oficial global instalada. Show de bola. Show de bola. Já em português, 100%. Então, tá aí, galera. Não preciso mais atualizar a ROM. Ele já veio com a ROM atual. Ótimo, né? Maravilhoso. Bom saber. Então, galera. Tá aí o tabletzão. Como eu disse pra vocês, 4 GB de memória RAM. Com 64 GB de memória interna. Tá aqui, ó. Aqui, ó. 64 GB interna. Ok. Perfeito, cara. Perfeito. Perfeito. Desenvolvedor. Já habilitado. Opções desenvolvedor. Perfeito. Cara, tudo legal, hein? Tudo ótimo. Maravilha. Então, tá aí, galera. Agora é só entrar aí, acessar o link. Reservar a sua cota. Que esse tablet aqui lindo. Show de bola. Pode ser seu. Por apenas 10 reais. Vou realizar o sorteio. E o vencedor vai levar com frete grátis. Por Sedex. Envie direto pra sua casa. Ok? Então, galera, foi isso. Unboxing. Muito show de bola esse tablet. Gostei muito dele. Espero que vocês também tenham gostado. Participem. Se inscrevam no nosso canal. Nos nossos grupos. Nosso grupo do Facebook. Grupo do Telegram de cupons. Participem conosco. Estejam sempre ativos. Acompanhando as novidades. Provavelmente, semana que vem, vamos ter enquete nova lá no Facebook. Pra saber qual o próximo smartphone top que vocês querem que a gente traga. Beleza? Muito obrigado a todos aí pela ajuda, pela parceria e pela confiança. Tamo junto. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.